Estou muito grato aqui de família, todo mundo aqui reunido, para ver a música de família, a música que fala de consciência, a música que fala do nosso dia a dia, do trabalho, do corre da vida, é a música que a gente fala dos nossos filhos, não é para o outro lado, o lado mau, o lado ruim, o lado que faz a mãe chorar, não esquecer, é de agora, o ano de outubro, política, já sabe, política, não é brincadeira, então, o que é que acontece? Você acha que foi no século XV que surgiu, esquerda, direita, isso aí foi para confundir a cabeça do povo, não deixa ninguém com a cabeça, a gente tem que votar, tem que estar dentro da periferia, a política tem que mudar, por que tem que mudar? Todo ano é a mesma política, eu sou de monarquista, por que monarquista? De avô para filho, de filho para... E a periferia? Quando se elege, por que a gente não vota na periferia? Tem que votar na periferia, por que a gente não conhece a periferia, porque a gente não conhece? Olha o outro, olha a gente, sente a dor, sente a repressão, o que eu falo muito é que na periferia tem pessoas que podem ser votadas, E a periferia tem pessoas que podem ser votadas,